Salve, salve, Sergão e Ned, grande fã de vocês aqui de Santa Catarina. Falando sobre telas, Eslen, eu tenho um filho de 5 anos que ele é TDAH, faz um monte de terapia, acompanhamento com neuro e tudo mais. Ultimamente a gente descobriu que tem uma coisa que prende a atenção dele, ele assiste muito gameplay de Minecraft e joga no computador também. Por um lado é bom porque prende a atenção, por outro eu tenho uma preocupação, ele não sai disso. O que você pode me dizer sobre isso? Então, até completando, esse negócio de TDAH é o negócio da moda, né? Porque se você pegar qualquer criança e levar, ah não, tem TDAH. Porque aí o cara fala assim, não, ele tem TDAH, mas é de um nível XYZ, o outro é do... não tem isso. É, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é muito comum. Existe uma incidência, uma prevalência de TDAH de... Vai uma estatística generosa 5%. Ah, é? É. Nossa, eu pensei que era muito mais. Mas uma estatística mais conservadora, 2%, 2,5%. Não é um negócio que se vê por aí com todo mundo. Mas então vai ver que é mal... Diagnóstico errado muitas vezes, né? Ah, sim. Diagnóstico errado muitas vezes. Entendi. Mas vamos lá, responder a tela dele lá. A questão dele assim... Bom, existe uma questão assim, neurobiologicamente, o TDAH, o paciente com TDAH, ele tem um déficit de dopamina no córtex pré-frontal. Esse déficit de dopamina no córtex pré-frontal impede que a criança sustente a atenção em uma coisa específica. Ela tem muita atenção, mas ela tem dificuldade de focar. O tratamento envolve medicamento. Você toma ali ritalina, medicamento para repor aquela dopamina que falta e você consegue focar. E muitas vezes acalma o comportamento também. Porém, muitas crianças têm algum tipo de comportamento que, digamos assim, ela encontra aquela dopamina faltante naquele comportamento e fica super fissurada naquilo. Videogame, vídeos, enfim, qualquer coisa assim. Michael Phelps, por exemplo, tem TDAH e ele falava que só se acalmava quando era criança na água. Que bom, né? Ganhou quantos medalhas de ouro. Exato. Então, assim, o que eu posso dizer para você é preciso esse acompanhamento, né? De forma a tentar explorar o repertório da criança, ver se ela consegue encontrar em algum outro lugar também essa capacidade de foco. Mas, de qualquer forma, assim, não é preciso tirar dela esse tipo de comportamento. Não é preciso tirar ali. Se ela está ali e tem atenção naquilo, acho que é bacana. É bacana, né? Porque se o problema é ter foco, voltando lá no negócio da tela. De certa forma, ela exercita o foco, né? É, está exercitando. A questão é tomar cuidado para isso não começar a prejudicar as outras coisas que ela precisa fazer. Mas demais, cara, acompanhando ali, não tem muito o que se preocupar, não. Também a gente fala aqui, mano, vai privar a criança e deixar a criança encerrada num quarto escuro. Não é isso que a gente está falando, tá ligado? É tomar cuidado. Se em algum momento ela começar a não querer fazer outras coisas só para ficar ali ou ficar muito irritada sem aquilo, aí tem que talvez levantar uma bandeirinha. Então, vamos lá.